Olá pessoal, nessa videoaula de hoje eu vou fazer uma flor com ponto segredo, uma flor um pouco diferente e para fazer essa flor eu vou usar o barbante amarelo mesclado, o barbante rosa mesclado e o verde mesclado e agulha 3.5, para começar vou fazer 6 correntinhas, faz a agulha inicial 1, 2, 3, 4, 5, 6, só um momento agora nós vamos fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, agora aqui vamos segurar essa pontinha para cá e vamos fazer 3 correntes e vamos fazer aqui dentro 15 pontos altos, que o total é 16, mas conta com essas 3 correntinhas que nós já fizemos vamos fazer os 15 pontos altos e eu volto feito os 15 pontos altos, total com as 3 correntinhas é 16 vamos fechar aqui nas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo aqui nós vamos alongar o fio, ó, e vamos fazer uma laçada essa parte aqui, tá vendo, essa laçada aqui, nós vamos fazer aqui um ponto baixo pera aí ó essa daqui não, essa laçada aqui, ó, que, tá vendo, tem duas laçadas aqui e uma sozinha essa daqui nós vamos fazer um ponto baixo novamente laçada, tá vendo que aqui atrás tá formando uma laçada, ó essa laçada aqui nós vamos fazer dentro um ponto baixo ok? ficou assim vamos pular um ponto de base e no próximo vamos fazer um ponto baixo ó, veja que vai ficando assim vamos alongar faz uma laçada ó, essa laçada aqui, ó, que se formou agora, tá vendo aqui nós vamos fazer um ponto baixo outra laçada ó, essa laçada aqui, ó vamos fazer um ponto baixo e vamos pular um ponto de base e fazer um ponto baixo no próximo veja como está ficando, ó tá? fica meio esquisito mas fica o ponto baixo puxa a laçada ó depois da outra aqui nessa base faz o ponto baixo puxa a laçada ó, tá vendo, essa daqui que nós vamos fazer o ponto baixo, ó ó tá vendo? legal agora por um ponto de base e no próximo o ponto baixo e assim nós vamos fazer o total de oito argolinhas, tá? lembrando que quando você puxar aqui, ó quer ficar mais ou menos tudo do mesmo tamanho, tá? finalizei as oito pétalas, tá? a última aqui nós vamos prender aqui no pezinho da primeira aqui, ó com o ponto baixo fazer uma correntinha, vamos cortar o barbante e vou voltar com o barbante rosa mesclado com o barbante rosa mesclado aqui nós temos, ó duas, duas laçadas e uma laçada vamos prender aqui nessas duas laçadas, ok? vou prender aqui por trás pra deixar a ponta lá atrás fazer aqui um ponto baixíssimo agora aqui nós vamos fazer bem no pezinho um ponto baixo aqui a gente já pode contar como um ponto baixo é só fazer uma correntinha pra ficar como um ponto baixo, ok? dois pontos baixos três pontos baixos quatro pontos baixos e cinco pontos baixos aqui vamos fazer três correntes e vamos fazer aqui um picô faz um ponto baixo passa pro outro lado da laçada e vamos fazer mais cinco pontos baixos um dois três quatro e cinco ficando assim a pétala olha que legal agora vamos fazer duas correntes e vamos pegar aqui, ó tá vendo? fizemos um ponto baixo aqui vamos pegar esse ponto aqui, ó por trás e vamos fazer um ponto baixo nele um ponto baixo faz duas correntes volta na próxima pétala, ó tá? próxima pétala só as duas laçadas e vamos fazer novamente cinco pontos baixos dois três três quatro e cinco três correntes e vamos fazer o picô passa pro próximo só pegando as duas laçadas e vamos fazer cinco pontos baixos três quatro e cinco duas correntes vamos novamente aqui, ó o ponto baixo tá aqui esse ponto aqui, ó vamos pegar por baixo e fazer aqui um ponto baixo novamente duas correntes e vamos pra próxima pétala, ó pegando somente as duas laçadas e aí nós vamos repetir o mesmo trabalho tá? veja como tá ficando vai ficar muito legal o mesmo trabalho em todas as pétalas, ok? finalizando aqui, ó fiz as duas correntinhas vou fazer aqui o ponto baixo junto com vocês duas correntes, né? que nós começamos já com um ponto baixo então aqui nós vamos fazer ó pegar aqui embaixo mesmo um ponto baixíssimo ok? aqui nós vamos fazer uma correntinha vamos cortar o barbante porque nós precisamos trabalhar aqui atrás então aqui não vai ter jeito, tá? então nós vamos cortar o barbante e volto depois prendendo o barbante aqui no ponto baixo atrás, ó vou mostrar pra vocês ó entre uma pétala e outra, tá vendo? então vamos fazer três correntes uma duas e três e vamos pra próxima aqui, ó nos pontos baixos ó atrás da pétala tem o ponto baixo então vamos fazer aqui um ponto baixo uma duas três vamos fazer aqui quatro correntes eu não gosto de ficar apertado tá repuxando quatro vamos prender no ponto baixo todo o lado de trás, ok? uma duas três quatro no próximo ponto baixo, ó vamos fazer o ponto baixo e aí nós vamos fazer um total de oito argolinhas, ok? agora aqui nós vamos fechar aqui, ó no pezinho com ponto baixíssimo ponto baixo pode ser ponto baixo aqui dentro dessa argolinha nós vamos fazer cinco correntinhas, ó uma ó cinco pontos baixos dois três quatro quatro e cinco tá vendo? agora aqui eu vou fazer duas correntes três correntes novamente cinco pontos baixos por quê? porque a flor ficou muito mole então esses pontos baixos é pra dar a base né? ficar firme e fazer as argolinhas pras folhinhas, ok? então vamos fazer cinco pontos baixos em cada argolinha quatro e cinco três correntes e na próxima argolinha mais cinco pontos baixos porque essa argolinha nós vamos fazer as folhinhas, ok? vamos fazer essa repetição por toda a volta e volto no final com o barbante verde fiz todas as argolinhas agora eu vou finalizar aqui, ó com o ponto baixíssimo vou cortar o barbante e volto com o verde com o barbante verde eu vou prender ele aqui em qualquer uma dessas argolinhas, tá? e vou fazer aqui seis correntes um, três, quatro, cinco, seis vou prender com ponto baixo no mesmo lugar vou fazer uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito vou prender no mesmo lugar uma, duas, três, quatro cinco e seis vou prender no mesmo lugar vou fazer aqui ó vou caminhando aqui com o ponto baixo um dois três aí faço uma aqui dentro tá? vai ficando assim e vamos fazer novamente essa mesma repetição ok? fiz os três pontos baixos agora eu vou prender aqui dentro com o ponto baixíssimo vou fazer uma correntinha vou cortar o barbante e volto pra gente ver como ficou a flor então pessoal veja aqui como ficou ficou bem mimosinha a flor né? ficou lindo eu adorei o resultado olha só dar uma ajeitadinha nas pétalas nas folhinhas pra ficar toda ajeitadinha eu achei muito linda essa flor fica linda pra fazer aplica em tapetes só que eu fiz de ter feito esse miolo aqui essa parte de dentro com a cor mais viva mas eu vou fazer ela diferente eu vou fazer ela com mais uma camada de pétala e as folhas diferentes tá? no próximo vídeo eu vou fazer ela um pouco diferente aqui nós vamos fazer colocar uma pérola ó pra ficar bem arrematado tá? eu uso a metade da pérola mas quem quiser pode usar a pérola inteira tá? eu vou colar essa pérola ok? e pra usar a pérola inteira é só você colocar o barbante por dentro da pérola e colocar por baixo da flor e amarrar ok? então o joinha abaixo do vídeo em agradecimento ok? quem não se inscreveu no canal se inscreva no canal receba todos os vídeos postados após a sua inscrição do lado do quando você vai se inscrever tem um sino é só você clicar naquele sino que você vai ativar as notificações fazendo assim você vai receber todos os vídeos que eu postar depois que você se inscrever ok? não perderá nenhum vídeo nenhuma novidade ok? então vamos continuar nossa coleção de flores porque flores é muito útil eu sinto muita falta quando eu vou fazer os trabalhos e tenho que procurar flor então eu quero fazer uma coleção boa pra colocar no canal ok? e sei que é pra todas é a mesma coisa né? a hora que vai fazer um trabalho não sabe qual flor escolher então você já sabe hoje tem várias flores ok? vários modelos então um beijo até o próximo vídeo ok? e tchau 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 tchau